Aleluia, casso, maravilhoso Na minha mulher, maravilhoso Cada tarde que eu acarcer Cada vez que eu vi o som é ruim Eu sou bem, então, a minha mulher Lando embora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber E a raiz cresceu Minhas mãos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu me valente Só quem tem raiz Suporta o meu poder Só quem tem raiz Apenas choraram que eu chorei E ainda adoraram Como se nada tivesse É convencido E ainda adorar Adorar Apenas choraram que eu te ensinarei 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 Eu me valente Eu te ensinarei Só quem tem raiz Suporta o meu poder Só quem tem raiz Apenas choraram que eu te ensinarei E ainda adorar Como se nada tiver se acontecido E ainda vou dar Só que o meu nariz Suporta o meu sorriso Só que o meu nariz Apenas chorar Eu chorei E ainda vou dar Como se nada tiver se acontecido E ainda vou dar O meu nariz Como se nada tiver seắng Como se nada tiver seắng O meu nariz O meu nariz O meu nariz O meu nariz Amém. Até o dia amanhã. Até o dia amanhã. Oh boy.